Fala galera, eu tô aqui na frente do Dollar Tree e eu vou entrar lá, vou mostrar uns preços pra vocês Uns preços não, né? Porque é um dólar, né? Não vou mostrar uns preços, vou mostrar uns produtos que tem lá dentro Vou fazer um vídeo bem rápido, provavelmente deve ter algumas pessoas lá, não dá pra gravar muito bem Até porque em alguns estabelecimentos eles não deixam gravar, mas eu vou gravar do jeito que tá Dollar Tree tá bem aqui, ó, vocês estão vendo? Eu vou entrar lá agora e vou mostrar pra vocês, tá vendo? Cara, aí é incrível o poder do dólar aqui nos Estados Unidos Porque a gente compra com apenas um dólar, velho Isso é impressionante demais O que vocês estão vendo aqui é um dólar Tem gel de cabelo Tem essas paradinhas aqui Que eu não sei o que é Tem esse spray pro cabelo Shampoo Tem uma infinidade de shampoo aqui, tudo por um dólar Olha só, velho, muita coisa Sem contar que também aqui você acha Sabonete por um dólar Várias coisinhas pra colocar na cabeça das crianças aí, ó Lacinhos, arquinhos, buchos pra cabelo Tudo isso aqui é um dólar Escova, um dólar Gelado por um dólar Olha, essas barrinhas aqui de chocolate Mini pizzas Tem sorvete também por um dólar Hamburgo por um dólar Burritos Isso aqui também tudo é um dólar, gente MM Mano Pacote de MMzinho aqui Um dólar Cara, tem muito chocolate, mano Kit Kat Também Tem aquele discoitinho do Brasil, ó Balduco Aqui na lojinha de um dólar tem também Eu não vou comprar Eu não vou comprar porque eu tô tentando não comer tanta besteira Gente, barrinha de cereal Seis barras de cereal por um dólar Eu nunca experimentei, mas não deve ser ruim Mano, é muita coisa por um dólar Tem barra de cereal Tem biscoitinho Tem chips Tem biscoito da Oreo aqui, ó Mini biscoito da Oreo aqui, ó Olha que da hora, velho Isso aqui tudo é um dólar, velho Isso aqui é uma coisa que é incrível, velho Você fica impressionado Esses batatinhos da Pringles estão um dólar Mas tá caro Porque no supermercado você compra da maior por um dólar A gente tem vários chocolates aqui também Mano, olha isso, velho É um dólar É pequenininho, velho Tem vários chocolatinhos pequenininhos Mas, porra, é um dólar, velho É barato demais Olha isso Pô, esse aqui parece que vem bastante coisa Da Milkway Esse no Brasil eu já comi muito É muito bom Essa balinha aqui também parece ser muito boa Chocolate Nossa, mano Isso aqui é pra deixar qualquer um gordo, velho Também tem chips por um dólar Não é do grandão, não Mas é um dólar, velho Tem esse aqui que é um pouquinho maior Por um dólar Esse chips é gostosinho Tem outro chips aqui, olha Esse eu nunca tinha visto Puffcorn Das Cheetos Nunca vi Mas é um dólar Se você não tem seus copos Suas coisas na sua casa Você pode vir aqui e comprar tudo, cara Que olha cada taça linda que tem aqui, olha Tem umas taças muito bonitas Muito da hora, olha Happy Birthday Nossa, mano Tem umas paradas muito surreal Aqui que a gente vê e não acredita No Brasil, lembro que uma tacinha dessas aqui era tão cara, velho Tinha uma da Coca-Cola, não tô achando aqui Mas eu já achei no Dollar Tree da Coca-Cola aqui por um dólar E lá no Brasil eu me lembro que era dez reais Pra você fazer, ó Pra você levar pra sua casa, ó Pra você montar a sua casa aqui Luvinha pra você não Não queimar sua mão na hora de fazer aquele bolo maroto Gente, tem prato também, mano Pra você poder montar a sua casa toda Você acha tudo aqui na lojinha de um dólar E as tacinhas pra você tomar aquela sopa Aquele miojo Aí eu tenho até aqueles bonar, velho Bonar Pro seu marido cagão aí, ó Só você pegar e comprar muito desse aqui E deixar no banheiro, assim Ele não vai deixar seu banheiro fedendo Aquelas bolinhas que você coloca água, velho Pra lanchar E isso aqui Aqui a gente chama de detergente E eu vou levar um Isso aqui é pra lavar a roupa, né? E no Brasil é o sabão em pó Mas aqui a gente chama de detergente Olha os tapoezinhos Pra você levar comida pro trabalho, velho Um dólar Isso é surreal demais, velho Isso aqui é umas coisas que A gente se agrada muito quando vê nos Estados Unidos Detergente pra lavar Lavar louça aí, ó Potão grandão Um dólar Então São essas coisas que às vezes a gente anima Pela qualidade de vida E as coisas que você pode comprar aqui, né? E a rapaziada que gosta de comprar umas ferramentas É lógico que essas aqui não são de qualidade muito boa Mas aqui tem alicate Tem chave de fenda Tem outra chave de fenda E tem Esse gabaritinho aqui Muito louco Que eu não sei pra que você vai usar Mas tem estilete Tem toalhinha pra você limpar o carro Produto pro carro também Tem, mano Mira Olha isso Eu tô falando até igual o Spano Spano fala mira Mira pra olhar, né? E tem esses bagulho aqui também Pro carro, velho Tem tudo Velho Tem cheirinho, ó Um dólar Black ice Vou levar um pro meu carro Deixa ele cheiroso, né? E as crianças aí também Tem muito ursinho Muita bolinha Tem estranho aqui também Que o bicho é meio feio Ó Até negocinho pro seu Apple Watch Proteção Capinha pro seu Seu Samsung S10 Ou até mesmo pro seu iPhone 7 Plus Aqui também tem, mano Vamos ver mais o que tem aqui Olha Tem mais capinha aqui De telefone Tudo iPhone, mano Tem umas lentezinhas Que vendem na internet Aí pra você botar No seu telefone, olha iPhone X Tem capinha pro iPhone X também, mano E gente, ó Encontra Pasta de dente também, mano Da Colgate E tem outro tipo de Colgate também, ó Max Fresh Tem a Sensitiv Tem essa aqui também Aquelas pastas de dente de carvão Pra branquear os dentes Não sei se funciona Mas tem também E tem a escova de madeira Pra você escovar os dentes Com essa pasta Tudo por um dólar, gente Vou parar esse vídeo por aqui E futuramente eu venho Fazer mais vídeos aqui Ou em alguma outra loja Deixa no comentário aí Os vídeos que vocês querem que eu faça Em alguma loja E eu vou tentar fazer E eu vou tentar melhorar cada vez mais A qualidade E o conteúdo do vídeo Beleza? E é isso aí Então, valeu Fui Tchau Tchau